O programa Crédito Solidário é uma forma de ter acesso a um financiamento com taxas de juros de até 0,5% e é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social Os valores disponíveis variam de R$ 200 a R$ 2 mil Quem faz a triagem e a seleção dos participantes é o Fundo de Promoção Social Por objetivo, fortalecer as ações sociais e de cidadania no Amazonas e em parceria com a FEAM, desenvolve o programa Crédito Solidário Programa que orienta e desburocratiza o acesso ao crédito aos micro e pequenos empreendedores no Amazonas A entrega dos primeiros cheques deste ano ocorreu na sede da Agência de Fomento do Estado do Amazonas e quem conduziu os trabalhos foi a primeira dama do Estado Com a entrega deste cheque que acabamos de fazer vai ajudar o pequeno empreendedor, a costureira, o artesão, dentre outros E eu quero parabenizar aqui o diretor da FEAM e a secretária do Fundo de Promoção Social por estarem entregando a oportunidade do negócio próprio às nossas famílias Entre os mais de 30 novos contemplados, 17 são moradores do Educandos vítimas do incêndio do ano passado, como Vanessa, que agora pretende recomeçar a vida ao lado do marido Eu pretendo fazer com esse dinheiro que me emprestaram, né, investir no armarinho que eu já tinha antes, né, só que o incêndio queimou tudo Aí eu vou investir para me crescer, né, e ter oportunidade A meta da Agência de Fomento do Amazonas é investir um milhão de reais em créditos só neste primeiro semestre na região metropolitana Isso é um crédito também orientado porque nós também devemos cumprir as determinações mínimas do Banco Central para dar, que a gente não pode fazer assistencialismo com esse recurso Então esse dinheiro tem que dar oportunidade para essas pessoas que elas paguem e voltem, montem seus negócios e cresçam